Brasil e Alemanha assinaram hoje um convênio para preparar 2 mil professores brasileiros na área de educação profissional. A ideia é aumentar a competitividade dos novos profissionais da indústria nacional. Nesta sexta-feira, os Ministérios da Educação do Brasil e da Alemanha assinaram em Brasília a parceria pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O objetivo é capacitar professores brasileiros na área de educação profissional e tecnológica. Para que formem estudantes preparados para atuar no mercado de trabalho. Os cursos vão ser oferecidos a mil professores de institutos federais e outros mil profissionais selecionados pelo SENAI, da Confederação Nacional da Indústria. Durante o curso, os alunos vão se revezar entre aulas teóricas e práticas em empresas alemãs que têm sede no Brasil. Nós temos um grande desafio, que é aumentar a competitividade da economia brasileira. Ou seja, aprender a produzir com mais qualidade, com menor custo. E o melhor caminho é investir na formação dos trabalhadores, especialmente dos jovens que vão chegar ao mercado de trabalho. Então nós vamos fazer uma parceria com o país que hoje, no mundo ocidental, tem mais qualidade na produção industrial, mais competitividade e mais capacidade de inovação, que é a Alemanha. Depois da cerimônia, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lembrou que as universidades federais devem reservar 12,5% das vagas para estudantes da rede pública a partir de 2013. Para atender ao percentual, as 59 universidades federais devem rever os editais dos vestibulares do primeiro semestre do próximo ano. Portanto, todas as universidades federais terão que fazer as adequações necessárias e o MEC vai dar todo o apoio a essa implementação para que a gente faça da forma mais segura e tranquila. A lei das cotas foi sancionada há dois meses e define que em até quatro anos, metade das vagas em universidades federais devem ser ocupadas por alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública.